E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer pra vocês a série documental A Mente do Assassino, que conta o caso do Eron Hernandes. Eron Hernandes, ele era um homem que se destacou muito no futebol americano, jovem na verdade, que conseguiu grandes marcas. Antes ali dos seus 25 anos, ele se tornou ali quase uma lenda, só que acontece que a vida dele, ele tinha uma vida dupla e essa vida vai ser explorada ao longo do documentário. E também como, às vezes, essa coisa de ser um grande astro, de ser uma grande estrela, pode fazer até mesmo a própria estrela perder os limites, porque ela acha que ela pode ir passando pelas coisas na vida sem nenhum tipo de punição e que isso no final pode se tornar uma coisa grande. E se tornando uma coisa grande, pode não ter volta, tá? Então, esse foi um documentário que eu gostei bastante de assistir a história, é muito interessante. E eu convido vocês a ficarem aqui comigo, conhecer direitinho essa história. Aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. E também me sigam nas redes sociais, no arrobaJoyceRodriguesOficial, por lá. Eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, tá bom? E também reposto nos stores sempre que possível. Sempre que sobe o tempo ali, tô postando nos stores, tá bom? Então, agora eu vou chamar a vinheta e a gente já vai começar, então, a análise desse documentário. Então, Penny Jack, vinheta. É muito difícil se falar, assim, sobre pessoas muito jovens. Principalmente pessoas muito jovens, talentosas, e que a gente tá vendo ali o quanto se dedica a uma determinada coisa, o quanto tá ali empenhado. Só que no caso do Eron Hernandes, eu acho que, sinceramente, a gente descobre ao longo do documentário que existiram vários problemas, mas eu acho que um dos maiores problemas era algo físico que tinha dentro dele, que isso a gente vai sabendo mais pro final. E também um pouquinho de estrelismo exacerbado. E isso também misturados a uma vida secreta. Então, talvez até mesmo o próprio Eron Hernandes, ele nunca soube de fato quem ele realmente era. E aí a gente vai tentar entender por que que eu tô falando isso. O Eron, desde cedo, ele sempre foi criado por um homem que, na minha opinião, por mais que coloquem ele como um rei, que coloquem ele como uma estrela, que de fato ele tinha sido, ele foi uma estrela do futebol americano, e eu estou falando, sim, do futebol americano. Minha opinião sobre isso, com esse documentário, eu vi cenas ali que não pareciam pessoas, não pareciam garotos. Ali parecia um monte de gente muito louca, muito maluca, pra uma luta entre búfalos. Eu acho que isso é o que vai pegar bastante aí dentro desse documentário, que é pra quê? A gente prestar um pouco atenção nas coisas que a gente acaba ali apoiando, e como o dinheiro que envolve todos esses times faz com que o que teria que ser o mais importante num time que é o jogador, passa a ser só uma peça de reposição. Esse menino, ele nasce, tá, numa família. Eu não vou ficar me prendendo muito a localizações, porque o negócio é o seguinte, ele vai se deslocar várias vezes, a gente vai encontrar dentro desse documentário várias situações em locais diferentes, isso aqui vai ficar gigante. Então, eu vou pegar bem o que é importante do documentário, tá bom? Ele era filho de um ex-atleta do futebol americano chamado Denis Hernandes, que fazia parte de um clube chamado Ilcon. E, desde sempre, tudo na família era baseado nesse Ilcon, com o próprio esporte. Ele conseguiu fazer a faculdade dele, ele conseguiu se preparar, ele virou um treinador de futebol americano, e ele também era ali uma estrela, vamos colocar assim, né, só com uma estrela aposentada. Então, né, todo mundo pensa que ele é o rei da comunidade e que vai treinar os garotos para que todos eles sejam ali grandes estrelas. De fato, ele fez isso, tá? Ele fez isso, ele fez isso com os dois filhos dele, o Aaron e também o Jonathan Hernandes, que são ali irmãos, tá? Os dois filhos dele. Ele também era casado e a questão era o seguinte, ele não era esse cidadão exemplar que todo mundo pensava e pintava. Ele era alcoólatra, ele era abusivo e ele também batia na mulher dele. Há um ponto que um dia ele simplesmente achou que ele podia pegar a cabeça dela e bater quantas vezes ele achasse necessário numa pia até que ela perdesse a consciência e acabasse desmaiando. Então, assim, ele também não era, assim, um rei. Mas tinha uma pessoa, acho que acima de tudo, de todo mundo, que achava que esse homem era um rei. E esse era o Aaron Hernandes. E eu assistindo o documentário, eu entendi. Ele enxergava no pai dele algo que ele não conseguiria ser, mas que ele lutou a vida dele pra ser. Infelizmente, a base disso, no que ele se projetou, não era algo também tão bom, porque esse homem também não era um exemplo de homem. Mas, de repente, era o exemplo de masculinidade que, de repente, o Aaron passava ali a questionar. O que vai acontecer é o seguinte, aos 14 anos de idade, ele já jogava pelo colégio. O Aaron já tinha destaque, então ele já estava ali participando de alguns campeonatos dentro do colégio. Ele tinha uma namoradinha que vai ser a única garota da vida dele inteira. E ele passava a estudar ali naquele lugar. Ele vai conhecer um rapaz chamado Dennis. Os dois vão jogar juntos. E, inclusive, o pai do Dennis vai pagar um extra ali pro pai do Hernandes pra poder treinar ele. E, na verdade, a intenção, né, do Dennis Hernandes era que todos os meninos que ele treinava e que estivesse mesmo disposto a obedecer e chegar a uma grande performance conseguisse uma bolsa de estudos, né, na faculdade. Então, isso era uma coisa que pra ele era muito importante, principalmente com o filho dele. E, de fato, vai acontecer. Só que, um pouquinho antes disso acontecer, o Aaron, ele começa a ter relações, relações sexuais com um rapaz chamado Dennis. Então, ele era muito jovem. O Dennis também era jovem. Eles jogavam no mesmo time. E aí, o que acontece é que os dois começam, então, a também ter encontros sexuais. Isso faz com que a cabeça do Aaron dê uma virada. Ele vivia num ambiente totalmente masculino, onde ser grande, forte e impiedoso era algo extremamente necessário e que, dentro desses times de futebol, não caberia você ser homossexual. E isso também dava um nó na cabeça dele porque ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele olhava e depois ele sentia a culpa. Ele não queria que as pessoas descobrissem. Então, ele não era uma pessoa que, vamos colocar assim, o cara está no armário até, de repente, conseguir uma certa notoriedade e sair de lá. Não! Ele queria enterrar essa parte da vida dele. Ele não queria que isso fosse algo exposto. A questão é a seguinte. Isso já era muito difícil nessa época que ele estava no ensino médio, jogando dentro do colégio ali de ensino médio. Só que, aos 14 anos, ele já recebe uma bolsa de estudos pra faculdade. E, de fato, ele já entra pra liga do Ilcon. Então, quando ele chega nessa liga, ele fica muito feliz. Então, ele começa a jogar muito. Só que o que vai acontecer é que ele vai lidar ali com garotos ainda mais, assim, metidos a, sou muito macho. E ele está ali naquela situação ali, meio perdidão. E aí, o que eu faço? E ele vai fazendo o quê? Ele vai montando uma máscara social. Então, ele pega aquela garota que ele conheceu lá no ensino médio, né? Que era uma moça que vai ficar com ele, como eu disse pra vocês a vida toda. O nome dela era Shauna. E aí, ele vai e engata um namoro com a Shauna. Então, ele, de fato, ficar com ela, ele ficou pouco tempo. Mas ele estava com ela o tempo todo. Então, quando perguntavam, ele tinha uma namorada, ele tinha uma vida, mas ela nunca estava presente. E isso fazia com que ele tivesse algum tipo de liberdade. Não é mostrado dentro do documentário se ele teve alguma vez ali dentro desse período, desse período pra frente, de relação ou de relacionamento com outros rapazes. Mas vai aparecendo ao longo do documentário outros rapazes que também jogavam em times ali importantes, que eram homossexuais e que tentavam ali se desfigurar, essa é a verdade, engordavam, tentavam parecer o menos interessante possível pra que garotas não dessem em cima deles, porque eles eram gays, eles não queriam ficar com garotas. E se eles fossem menos atraentes, isso aconteceria com menos frequência. E isso realmente parte o coração. E aí, a gente vai vendo também como eram os bastidores desses esportes. E aí, você vê como devia ser difícil viver nesse meio. E era uma coisa como se fosse assim, eu vou entrar pro futebol americano, que é uma coisa mais masculina, uma coisa quase naquela época totalmente masculina. Acho que hoje em dia, nem hoje em dia se joga, e mulher não joga futebol americano, mas eles achavam que aquilo poderia ajudar eles a conseguir se camuflar melhor. E isso é muito triste. Aos 16 anos de idade, jogando no Ilko, o Eron Hernandez vai perder o pai. Então, o pai dele vai fazer uma cirurgia de hérnia, uma cirurgia teoricamente boba ali, né, simples, e ele vai falecer. Não era algo que ninguém estava esperando, então ele vai ser avisado da morte do pai. Só que ele não vai conseguir fazer isso muito bem, não. De algum motivo, mesmo sabendo que o pai dele era abusivo, e que o pai dele tinha aqueles comportamentos estranhos, ele tinha uma admiração pelo pai, que era fora do normal. E isso cresce muito também, porque quando ele entra em luto pelo pai, pouquíssimos meses depois, a mãe começa um relacionamento com o marido da prima dele. E o cara, de uma hora pra outra, assim como é mencionado no próprio documentário, que foi criado com regras rígidas, que o pai impunha ali, via, de repente, o cara que era da família, só que marido de outra pessoa, fazendo panqueca ali, de cueca na sua casa. Então, o que ele faz? Ele se manda, vai morar na casa da prima dele, da Tânia, e lá, eles tinham uma diferença, mais ou menos, de 11 anos, ali, a prima e ele. E ali, ele vai conhecer outras pessoas. É quando ele vai ter mais contato com substâncias ilícitas, ele, né, curtia uma verde. E o que vai acontecer, é que a gente vai descobrir que isso era muito normal. Quando eu comecei a ver ele fazendo isso no documentário, eu falei, nossa, mas não tem um doping, né? Isso aí pode? Pode. Pelo menos podia. E é isso que vai deixando as coisas, assim, ainda mais esquisitas. A frequência com que esses atletas fazem ou faziam a utilização dessas substâncias, são, assim, fora do comum. Era essa a utilização dessas substâncias e também de remédios, né, esteroides que eles tomavam antes dos jogos e também um tipo de medicação ali também que eles injetavam pra que eles não sentissem dor nenhuma. Porque o lema era o seguinte, se vai sair, sai de ambulância, já assim, pronto pra já, né, empacotar. Ou então, cara, não importa o que você tá sentindo, tá doendo, tá com dor, joga com dor. Quebrou, joga quebrado. Então, pra eles conseguirem segurar a dor de sabe-se lá o que eles estavam sentindo durante um campeonato, eles tomavam todas essas coisas aí antes de entrar em campo. Então, quando outras pessoas começam a chegar e ver aquilo, começam a se assustar. Obviamente, a gente não vai ver isso ligado a nenhum time dele, né, do Aaron Hernandez, mas foi um recado muito bem dado dentro do documentário. E o que vai acontecer, gente, já pulando pra parte principal, é o seguinte. 2012, são dois julhos, tá? Julho de 2012 e julho de 2013. Então, em julho de 2012, vai ser encontrado, dois homens são encontrados sem vida, e rapidamente isso dá uma antecipada, tá? Essa notícia dá uma antecipada, porque, teoricamente, quem estaria com o carro na lateral desses dois homens mortos teria sido o Hernandez e um amigo. Acontece que o Hernandez estava numa negociação com o time do Patriot. E aí, o que acontece? 40 milhões de dólares, um grande contrato, e aos 20 anos de idade, entrar pra um time profissional. Antes disso, ele já tinha feito uma grande mudança na vida dele, avisando pra todo mundo que ele não faria mais parte do Yukon, pelo time dos Gators, e no time dos Gators, ele vai conhecer também o Urban, que era o treinador deles, que era um cara extremamente, assim, competitivo, e se vocês vissem esse cara escolhendo as pessoas que jogariam no time, você ia falar, meu Deus do céu, tá todo mundo possuído? Aí, ele vai ficar um tempo no Gators. No Gators, ele tinha um, vamos, entre aspas, um competidor. E o Gators, ele era de outro estado. Então, quando ele chegou no Gators, ele era um cara desconhecido. E tinha um rapazinho ali, chamado Tim Timbo, que era ali o favorito do Urban, que era o técnico. Por quê? Eles eram extremamente religiosos. Então, tudo era por Jesus, era isso, era aquilo. Esse Tim Timbo já entrava lá com o João 316, pintado na cara. Ele vai começar a jogar, só que ele sabia se relacionar. Ele sabia jogar o jogo das pessoas. E, rapidamente, ele começa a ser aceito, inclusive, dentro da casa do treinador. Depois, na casa desse treinador, ficava esse Tim Timbo, mais outros meninos, os filhos desse Urban, a mulher, e ele acabava lá dando aula da Bíblia, aquela coisa toda. Então, era religião, era tudo, o próprio Urban sabia que ele era um garoto de 17 anos, que tinha acabado de perder o pai, que estava com problemas, que frequentemente utilizava, né, fumava ali suas ervas e etc. Então, ele estava tentando, vamos colocar assim, consertar o garoto. A questão é o seguinte, ele vai jogar esse jogo muito bem, só que, onde quer que ele esteja, ele sempre arrumava pessoas para estar do lado dele. E é quando começa uma vida dupla. Nessa época, ele já estava ligado a dois homens, que era Ernest Wallace e Carlos Ortiz, que ele teria conhecido na época da casa da prima dele. Eles eram ali assaltantes menores, assim, de roubos bobos, mas tinham alguma influência com gangues e etc. E ele coloca esses caras sempre muito junto com ele, inclusive manifesta sempre ali, né, uma vontade de estar mais protegido. só que isso ele deixa sempre em off e ele não vai falar isso para o treinador. Então, de novo, ele estava vivendo uma vida dupla. Quando ele estava jogando nos Gators, ele era o favoritinho, ele era o bonzinho. Quando acabavam os jogos, ele ia para casa ou ia descansar, ele estava com uma galera que não era legal. E o que vai acontecer é o seguinte, depois a gente vai perceber que, de repente, ele era menos legal do que a galera que ele estava andando. E foi isso que eu percebi. Desculpem aí, mas foi o que eu percebi. O que vai acontecer é o seguinte, gente, ele continua mantendo a vida dele e aí ele vai levando duas vidas, tá? E ele vai crescendo dentro desse futebol americano até que futuramente, quando chegar ali a maior idade, aos 20 anos de idade, coisa que é assim muito rara acontecer, ele vai ser, então, contratado pelo Patreon. Quando começa toda essa escolha, né, de quem vai ou não para esses times maiores e tal, eles acharam que de cara ele seria colocado porque eles não perdiam jogos. Os Gators não perdiam jogos. Eles eram, assim, celebridades mesmo. E aí a gente vai descobrindo quanto dinheiro e por que eles colocam os esportes em tão alta conta porque desde a faculdade os patrocínios são enormes. Então, se uma galera perde um jogo, uma faculdade perde um jogo, ele perde muito dinheiro. Ele pode ganhar muito dinheiro. As faculdades ganham muito dinheiro com esses garotos. E o que vai acontecer é que quando ele está lá no Gators, perder o jogo não era aceitável. Isso tudo gera uma pressão desgraçada e os caras estavam lá tentando. O outro já era maluco já. Esse tim-timbo gritava, dava umas puladas lá, o cara era lelé. Beleza, mas ele fez a parte dele, fez o nome dele e ele não entendia por que ele não estava sendo escolhido logo por um grande time. O Urban, que era o técnico do Gators, ele já tinha conversado com o Billy Murphy, que é o dono do Patreon, e dito o seguinte, o Hernandes é um excelente jogador, ele pode até ser treinado e o desempenho dele fica maior ainda, mas ele tem alguns problemas. Ele tem um baixíssimo nível de responsabilidade, um baixíssimo nível de maturidade, ele também, eventualmente, faz utilização de substâncias ilícitas. Foi falando, deu a ficha corrida do moleque. O que vai acontecer é que quando chegar ali pela quarta escolha, tal, que o Patriot vai fazer, ele e o agente dele começam ali uma negociação, porque eles querem o contrato, porque o contratinho com o Patriot, sabe quanto que era, gente? 40 milhões, e aí o menino cresceu, olho, vou ficar rico, é agora. Só que isso vai acontecer na mesma época em que vai acontecer aquele assassinato. Então, ele assina com o Patriot, já praticamente na época do crime. Então, ele assinou com o Patriot, ele ficou com os 40 milhões e também, ele acabou assumindo uma responsabilidade de como ele tinha um histórico meio ruim com doping, né, vamos colocar assim, ele colocou lá no contrato dele que ele aceitava ser testado mais vezes do que os outros. Mesmo assim, ainda chegou a ser pego ali algumas vezes ali no doping dentro do Patriot, mas o Billy Murphy, ele sempre dava uma passada de pano porque eles estavam de olho no Super Bowl. Super Bowl é um grande campeonato de futebol americano, sei lá, não sei nem comparar daqui que dá pra colocar isso aqui, Libertadores da América, Mundial, não sei. Então, vamos lá, vamos voltar, vamos colocar aqui então agora 2012. O que aconteceu em 2012? Ele tinha uma fúria, uma raiva, Hernandes, que não cabia dentro dele, né? Vamos colocar assim que o cara era bem escroto. E o que acontece é o seguinte, ele, por exemplo, ele ia pra uma boate, aí alguém olhava pra ele, aí ele já dizia que aquela pessoa tava querendo arrumar uma confusão com ele, já queria bater naquela pessoa, sabe? Aí ele ia pra outro lugar, pra outra boate, ele conseguia bebida, sendo menor de idade, depois ele não queria pagar a conta. Teve uma ocasião em que, por exemplo, o gerente do bar chegou pra ele e falou carinha, você tem que pagar a conta. Ele foi lá, simplesmente deu um murro no cara e conseguiu estourar o tímpano dele. Mas sabe-se lá por qual motivo, esse cara decidiu que ele não ia prestar nenhuma queixa. Aí, isso foi dando pra ele um poder, né? De eu saio, eu consigo me safar de tudo, que vai chegar em 2012. 2012 ele estaria numa balada, quando um cara teria derrubado bebida nele e no amigo, o amigo chamava Alexander Bradley, eles estariam juntos naquela boate, ele teria tirado algumas fotos com as pessoas e tal. E segundo esse Alexander Bradley, que tinha tomado um tiro na cabeça, vamos tentar entender isso aí, tá? Então, julho de 2012, eles estão numa balada, o Hernandes e esse Bradley, e o que vai acontecer é que os dois vão ser ali molhados por uma bebida e vão ficar muito putos e tal. Só que o Hernandes teria perdido o controle e uma hora depois teria pegado um carro alugado, encostado do lado dos caras que teriam molhado eles com as bebidas e teria ali atirado e tirado a vida de dois homens naquele dia. Algum tempinho depois, umas horas depois, quem acaba tomando um tiro no meio da cabeça é esse Alexander Bradley, que era o cara que estava com ele, o amigo. Então, ele diz o seguinte, o juiz diz assim pra ele, porque isso, gente, vai correndo quase que dois julgamentos ao mesmo tempo dentro da série, tá? Aí ele chega e fala assim, mas por que você não chamou a polícia? Porque te perguntaram no hospital quem tinha feito isso com você e você disse que você não sabia, você não lembrava e ele disse que ele tinha feito isso porque ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Só que acontece o seguinte, ele estava lá, ele estava depondo contra o Hernandes, só que não era no caso das mortes que aconteceram. Ele estava depondo porque, teoricamente, ele teria atirado no próprio cunhado. Em 2013, então, em 2012, ele assina o contrato, tem, né, esse fato aí dessas duas mortes que ele estaria com o Bradley e em 2013, ele já estava com aqueles dois caras que ele conheceu na casa da prima dele, eles eram muito amigos, os caras estavam basicamente fazendo a segurança dele e aí ele pega e manda uma mensagem para o cunhado dele que era um homem chamado Olden Lloyd, que também era um jogador de futebol americano, mas de um futebol americano de comunidade. Então, ele teria começado porque um homem que jogava futebol americano juntou a galera, né, de um bairro carente e disse o seguinte, olha, vocês têm um jeito de vencer na vida e com o esporte vocês podem conseguir fazer isso e parece que o rapaz estava indo muito bem e começa a namorar a irmã da Shauna, né, que era a namorada, mulher nessa época ele já tinha até uma filhinha do Hernandes e aí o que vai acontecer? Eles acabam cunhados e esse Olden vai começar a frequentar a casa do Hernandes. Acontece que ninguém sabe o motivo que um dia esse Olden encontrou o Hernandes em uma boate. Eu já estou resumindo o negócio aqui. Ele encontra o Olden em uma boate e ninguém sabe o que ele viu. Ele teria mandado uma mensagem para o Hernandes dizendo que passaria na casa dele. O Hernandes pega os dois cúmplices dele que eram aqueles caras vamos colocar assim eram os capanga dele ali e eles entram num carro junto com o Olden levam para um quilômetro e meio de distância e tiram a vida dele com seis disparos e dava ali a impressão de que ele estaria ajoelhado ou alguma coisa assim. E esse julgamento ele vai acontecer inclusive durante os jogos. Ele vai jogar os jogos durante esse julgamento. Vocês estão sacando que tipo o cara está lá sendo julgado e ao mesmo tempo ele está fazendo de tudo no time e aí também entra a questão do dono do time dizer que até provarem que ele era culpado ele continuaria jogando ele seria muito querido e aí eu parei e pensei depois esse cara vai lá e vai dar um de morto o dono desse time mas ele sabia sim o que estava acontecendo. O Aaron ele começa a fazer o seguinte ele vai lá destrói câmeras de segurança da casa dele ele pede para o dono do Patriot que dê para ele um apartamento para ele morar longe porque ele estava sendo vítima de extorsão o cara começa a ajudar ele e tal ou esse dono do Patriot também que facilitou para que o contrato dele fosse assinado porque ele queria o Hernandes no Patriot no dia do julgamento do Odin Lloyd a mãe dele estava muito assim mas muito focada mesmo em conseguir a condenação aí que vai acontecer ele vai pegar ele vai ser julgado só que acontece que é o seguinte tinham muitas provas contra ele né prova de cartucho de bala muitas provas mesmo ele teria mandado destruir as câmeras de segurança ele esqueceu de destruir uma que mostrava horário exato entre a distância de onde o crime do Odin Lloyd teria sido cometido até a casa dele então ele não destruiu isso eles tinham essa imagem ele entrando em casa com alguma coisa que na boa não era assim explicitamente claro e visível mas qualquer pessoa ali entendeu que aquilo era uma arma de fogo que ele estava segurando quando ele entrou em casa aí ele disse que ele estava sendo ameaçado na verdade pelos dois caras que estavam com ele que era o Carlos Ortiz e também o Ernest Wallace acontece que não tinha como porque tinha uma outra fita de segurança da casa dele mesmo onde esses dois homens estavam com ele no dia seguinte do crime brincando com a neném dele se divertindo teriam passado o dia na piscina e depois ele teria ido até lá fora para se despedir sacaram né fizeram o negócio junto e aí vem a pergunta por que? qual a motivação dele ter tirado a vida do Odin Lloyd? ele teria encontrado Odin Lloyd numa balada e o que Odin Lloyd viu nessa balada ninguém soube ninguém vai saber até o final do documentário mas eu já vou adiantar aqui provavelmente Odin Lloyd ele estava sim nessa mesma boate e talvez de repente ele pegou o próprio Hernandes ali com o cara é o que tudo indica por que? depois disso ele teria ficado com muita raiva e a impressão que eu tive só que é aquilo eu não gosto de culpar os mortos mas o que eu entendi foi eu não entendi pra que tanta conversa se ele viu e ele queria contar pra mulher porque fala noiva mas morava junto tinha filho pra mim era a mulher do cara lá se ele queria contar pra mulher do cara ó teu marido é gay eu vi o cara com outro homem por que não fez isso logo? por que ele ficou enrolando? será que não estava rolando ali de repente? me dá uma grana deixando claro que isso é uma interpretação minha eu achei estranho isso porque é estranho você viu o cara lá tudo bem mas depois apareceu morto tá? mas teve também um tempinho aí entre essa boate e essa morte e por que que ele já vai direto nesse ato? e não era uma pessoa desconhecida? esse cara namorava a irmã da mulher dele então era cunhado dele vivia na casa dele não tinha por que ele fazer uma coisa dessa só porque o cara pegou ele numa errada talvez ele poderia ter ameaçado alguma coisa assim até tudo bem mas eu acho tá? acho só acho que me pareceu que também o Olden Lloyd fez algum tipo de chantagemzinha com ele também ó ou você me facilita as coisas de repente um contrato com um bom time de futebol americano não sei eu não tô dizendo que teria sido dinheiro mas eu acredito que uma ameacinha deve ter rolado e aí ele decidiu fazer o que? como ele já tinha matado antes como ele já tinha sido envolvido em outras coisas antes nunca aconteceu nada com ele e bom bora lá vamos acabar com a vida do Olden Lloyd porque é assim que estrelinhas né resolvem seus problemas né não vamos resolver a gente fica aqui daqui a pouco isso aqui é encoberta afinal de contas eu sou o Aaron Hernandez eu sou o cara e aí o que vai acontecer não vai ficar por isso mesmo gente não vai vai acontecer os jogos vai acontecer o Super Bowl vai acontecer tudo e ele vai ser julgado sim e nesse julgamento ele vai receber uma condenação de prisão perpétua e agiu super bem na cadeia ele dizia que aquilo não era cadeia que aquilo era um centro de treinamento ele colocou isso na cabeça dele e foi indo acontece que quando chegar um pouco mais pra frente a mãe do Olden Lloyd vai se sentir vingada porque afinal de contas né ela conseguiu justiça pro filho dela e ninguém acreditava que isso ia acontecer porque o cara era uma estrela e vocês imaginam tá rolando o julgamento e o cara daqui a pouco tá lá na televisão jogando no Super Bowl entende era uma situação difícil mesmo você olhava dava até dó você falava como pode né agora vai passar o resto da vida mofando a vida toda na cadeia só que no meio disso ele entra com uma apelação óbvio né ele vai apelar e tal só que aí ele decide contratar um cara que não é desconhecido é o advogado das estrelas Rose Byers né então ele vai contratar o Rose Byers porque antes do julgamento da apelação dele antes deles decidirem lá se vão aceitar a apelação ou não vão aceitar ele tem que responder por esse outro crime que esse rapaz estava trazendo à tona o Alexander Bradley e aí o que vai acontecer Rose Byers vai dar nó em pingo d'água e vai conseguir provar que na verdade se alguém matou aqueles dois rapazes quem fez isso teria sido o próprio Bradley por quê Bradley tinha passagem pela polícia por tráfico por venda de armas o cara era todo cagado na ficha criminal e ele tinha dito que os rapazes teriam derrubado bebida né no Arrow e ele teria ficado o pé da vida e teria feito aquilo com os rapazes só que parece também que pelas filmagens a coisa não foi bem assim porque ele sai tranquilo da balada e ele ainda conversa com o pessoal tira umas fotos e passa depois os dois realmente felizes o que vai pegar é que parece que o carro usado naquele dia foi encontrado um ano depois na casa da prima do Arrow e parece que o carro não era mexido ali há muito tempo tinha poeira teia de aranha estava escondido mesmo na casa só que também é o seguinte parece que o Arrow ele era meio paranoico ele tinha medo muito medo das coisas e ele tinha muito medo do Bradley ele sabia que o Bradley era barra pesada então fica a dúvida ele escondeu o carro para proteger o Bradley ou ele escondeu o carro porque ele participou do que aconteceu só que aí no depoimento do Bradley ele diz o seguinte que ele teria saído com muita raiva perseguido os caras e quando eles chegaram num sinal vermelho ele teria emparelhado o carro do lado e teria efetuado os disparos que tirou a vida dos dois rapazes acontece que pela cena não tinha como ter sido assim o carro teria que ter sido parado alguém teria que ter tentado abrir porque a porta estava aberta tinha sangue pela parte da porta do carro então dava para perceber que teve sim ali desceram pessoas do carro não foi do jeito que o Bradley contou e o próprio Hernandes ele não falava muita coisa sobre isso só que aí vai se descobrir que o que pode ter acontecido foi um acerto de contas quando o Bradley reconhece quem são os caras parece que teria alguma coisa a ver com armas e substâncias ilícitas e a venda desses e ele teria como ele era um cara meio que temido esse tal de Bradley ele teria tirado a vida dos rapazes e teria ameaçado né dizer que como ele estava com uma estrela do futebol se aquilo saísse na mídia se ele não conseguisse acobertar o que estava acontecendo o Aaron perderia ali o que ele estava querendo que era o que o contrato com o Patriot eu sei que o advogado que o Byers ele vai dar tanto nó em pingo d'água que por incrível que pareça ele vai ser inocentado o Aaron vai ser inocentado de todas as acusações desse né homicídio de 2012 onde ele levou duas vidas ali e quem vai acabar ficando com a culpa é o Bradley por que que esse julgamento era tão importante essa é a chave se ele perdesse esse julgamento não teria apelação e ele passaria o resto da vida como enfim preso pra prisão perpétua pra sempre por que se provasse isso aí ele pegaria mais perpétuas e uma coisa é você apelar de uma prisão perpétua mas nos Estados Unidos você pega várias até acontece que quando chega nesse julgamento aqui uma coisa levantada sobre a vida dele a sexualidade dele no segundo julgamento segundo e último julgamento e aí eles começam então a dizer né que também esse cara poderia estar fazendo uma chantagem começam a levantar também a sexualidade dele e aí começam a dizer que aquele ambiente muito masculino teria mexido com a cabeça dele porque ele era na verdade eles usam bissexual mas isso afetou demais a vida dele e eles queriam trazer um cara que era aquele Denis que ele teria tido relações lá no ensino médio pro julgamento então eles pegaram aquilo e fizeram daquilo também um círculo o preço dessa vitória foi alto tiveram que conversar com a noiva dele e chegaram a um ponto de decidir não se tiver que condenar que condenem não tem como a gente pegar esse julgamento e fazer isso acontece que depois que sai imagina como o povo ficou chocado né do nada o cara putz o cara é gay só que o cara é gay o cara tem uma mulher e o cara tem filho o que é uma coisa tão normal né mas o que aconteceu foi o seguinte eles pegam essa notícia e começam a fazer um estardalhaço em rádios e vai ter uma uma mulher que vai fazer um estardalhaço bem grande usando palavras de baixo calão sobre a vida dele postando fotos ali tipo o que eles não falam as palavras mas são aquelas bem chuas mesmo nossa fulano é tão machão e é veadinho aquela coisa e ele vai ficar numa situação que aquilo vai ficar insuportável e quando for um dia mesmo muito feliz e aguardando né pra que viesse a apelação dele todo o país já sabia o que ele tentou esconder a vida toda e essa mulher que vai essa tal de Carolyn que vai começar a espalhar essa notícia vai tentar ligar isso ao caso do Lloyd vai dizer foi por isso que ele matou o Lloyd o Lloyd viu ele com cara muito sinceramente ela não estava errada mas se já tinha acontecido o julgamento acho que chega né mas as pessoas não perdem a notícia e essa era uma notícia muito quente o que vai acontecer é que ele vai conversar com a Shauna e eles vão ficar muito ali felizes brincando com a neném a Shauna vai dizer que aquilo era mentira era um jogo que aquele não era o cara que ela conhecia e etc bom isso vai passar todo mundo vai achar que isso passou mesmo com a mídia ainda fazendo um estardalhaço com relação a isso 17 de abril de 2017 eles vão receber a notícia de que o Aaron Hernandez ele tirou a sua vida na penitenciária ele teria tirado sua vida na penitenciária teria deixado marcado ele também teria deixado marcado na sua bíblia dentro da penitenciária que era uma penitenciária de segurança máxima marcação certinha da bíblia era João 316 igual o do amigo dele lá do Gators e assim ele deixou três cartas uma para o advogado uma para a esposa e uma para a filha em uma das cartas que foi para a esposa ele teria deixado que ela estaria rica e ninguém entendeu muito aquilo tá tudo bem ele tinha deixado uma grana e tal mas rica já era uma outra história acontece que ele tinha descoberto que se você morresse durante um processo de apelação dentro de uma penitenciária você era inocentado se você fosse inocentado se ele no caso dele fosse inocentado o próprio contrato dele cobriria uma indenização além de uma indenização que se recebe do Estado e você você automaticamente passa a ser inocente porque no dia da sua apelação você não tinha mais vida você tinha perdido a vida no sistema penitenciário acontece que essa lei era muito antiga muito antiga mas muitas pessoas se beneficiaram com ela e isso garantiu pelo menos num primeiro momento que ele conseguiria deixar a esposa e a filha dele bem e em 2019 essa lei foi mudada e ele passou de novo a ser culpado pelo crime e isso gera algumas polêmicas porque também pensa na mãe do Odin a mãe do Odin estava muito brava porque ele passou a ser inocente então ninguém seria responsável pela morte do filho dela e o filho dela estava morto então também era uma coisa injusta mas parece que foi uma coisa pensada porque vai se passar alguns dias e eles vão publicar uma matéria de um cara chamado Caio que teria sido o namorado do Aaron dentro da penitenciária e o Caio teria tido uma briga feia na noite que ele tirou a vida dele dentro da penitenciária e os dois teriam terminado a relação então eles começam a utilizar isso como uma certa desculpa para que ele tenha tido motivos para tirar sua vida porque o advogado diz eu conversei com ele ele estava super feliz e animado a esposa conversa com ele ele estava feliz e animado o que levou ele a tomar essa decisão será que teria sido só a lei desse perdão e tudo mais e tudo indica que não tudo indica que ele teria terminado esse relacionamento com esse rapaz chamado Caio e por algum motivo achou que não valia mais a pena viver ele era um homem de extremos ele ia do extremo ao extremo o extremo da tristeza o extremo da alegria o extremo da babaquice o extremo de tudo e tinha uma médica que estudava esses extremos com jogadores de alta performance principalmente que tomavam muita porrada na cabeça eles chamam de jogo de contato então quando ele morre o advogado começa a conversar com a família para que retirem o cérebro dele para estudar eu não tinha entendido muito isso na hora que eu vi o documentário achei que isso foi uma coisa meio macabra mas aí eu entendi eles tinham medo de uma coisa chamada ETC parece que é uma é uma coisa que acontece com o cérebro das pessoas que tomam muita porrada tem muita né acaba tomando ao longo da vida muita porrada na cabeça e começa a desenvolver aí essa ETC que vai ao longo do tempo piorando e tinha a história de um jogador dos anos 70 muito importante que sabia que o cérebro dele podia ser estudado não tinha como fazer aquilo e parece que tirou sua própria vida e deixou parece que por escrito para que estudassem o cérebro dele para provar a ETC e a ETC era tão famosa entre os jogadores que quando uma pessoa por exemplo esquece uma chave como eles dizem no documentário eles já diziam o que é está desenvolvendo ETC e essa médica vai pegar o cérebro do Aaron os resultados são assustadores ele tinha ETC num nível tão avançado que ela disse que aquilo deve ter começado a se desenvolver pelo menos em 10 anos e era justamente a parte que mais estava prejudicada era o lobo frontal do cérebro que é responsável por emoções comportamentos desse poder de decisão memória e etc então todas as coisas que ela ia dizendo que acontecia parece que definiam ali a personalidade do Aaron Hernandes só que acontece o seguinte alguém teria que se responsabilizar por aquilo e ficou também um alerta principalmente para as pessoas que vão lá tomam aquelas coisas todas porque não importa se a sua cabeça está doendo porque diz que tudo começa com um zumbido no ouvido começam com alguns sinais mas eles são interrompidos com essas coisas que eles tomam para aguentar as dores aguentar tudo então você nunca sabe o que de fato está te incomodando ou doendo isso também poderia ser um motivo de vários exames e testes que davam muito inconclusivos ou por exemplo muito baixos para de repente uma pessoa que tinha tanta visão e performance não só física o jogo do Aaron Hernandes era muito assim intuitivo ele tinha uma intuição muito boa uma técnica e uma visão muito boa então era um pouco incompatível e quando ela mostra isso de fato deixa as pessoas chocadas e aí as pessoas tentam fazer o que bom então era por isso que ele cometia esses atos por isso que ele era dessa forma por isso que não tá não muitos atletas sofrem de ETC em vários níveis outras pessoas também sofrem e elas não são assassinas então seja lá se o Aaron matou o Odin para guardar um segredo muito possivelmente sim eu acredito nisso agora os outros eu não tenho certeza porque tinha esse outro rapaz que de fato era um pouco suspeito mas eu acredito que o maior fator que fez ele tirar a vida dele não foi nem mesmo o preconceito das outras pessoas mas o preconceito dele com ele mesmo porque ele tinha a máscara social dele da esposa do filho e tal ele queria aquilo então ele chega para um advogado e diz o seguinte o senhor acha que pode acontecer de uma pessoa nascer gay e ele fala isso com muita mas muita vontade mesmo de saber ele tinha essa dúvida e o rapaz e esse senhor olha para ele e fala sim eu acredito nisso então ele tinha isso com ele isso era um problema dele era um problema psicológico dele só que ele pegou aquilo e começou a fazer o que ele continuou vivendo a vida dele dupla só que todas as pessoas que acabavam tendo azar de pegar alguma coisa que pudesse fazer com que outras pessoas soubessem disso fossem perdendo a vida então você não pode sair eliminando testemunhas de algo que você quer esconder porque você acha que isso é sujar a sua reputação então de fato eu acredito que se ele tivesse assumido a sexualidade dele naquela época dentro do Patriot ele rodaria por que? inclusive no dia que ele tira a vida dele na cadeia o que vai acontecer? o Patriot eles estão todos juntos para falar com o Donald Trump e eles nem mesmo mencionam o nome do Aaron Hernandes apaga dali então passa vai falando dos milhões os alertas com esse tipo de esporte e também como o dinheiro faz com que esses times eles cheguem ali e vão fazendo de tudo dane-se o jogador que está ali mais alertando sobre as coisas que eles tomavam para aguentar o tranco e fazendo com que essas pessoas fossem peças rápidas de reposição e tem um cara que diz assim não é sobre não jogar futebol americano mas prestar atenção no comportamento no psicológico porque existe forma de você ir detectando a situação física desse jogador a situação psicológica desse jogador ao longo do tempo e saber se ele não está desenvolvendo uma doença mas isso não é importante para o time o cara tem ETC e o cara joga bem dane-se ele precisa ganhar o campeonato porque o dono do time precisa daqueles milhões ele quer aqueles milhões e é muito mais fácil você substituir um jogador do que você perder um campeonato é mais barato então assim isso mostra que tudo é uma indústria e enganados e iludidos são os atletas que acham que eles vão ser lendas eternas e são mais importantes que tudo eu vou fazer o nome aqui nesse time eu sou esse time não você não é você é peça entende se você se lascar você vai morrer pobre sem ninguém te conhecer e o time vai continuar eu olho para esse documentário claro não estou no cérebro do cara aliás quem esteve no cérebro do cara foi a doutora maquena que disse sobre a ETC etc mas eu acho que não eu acho pelo que eu pude perceber até durante o julgamento dele do Olden Lloyd a indiferença dele é gritante e a forma com que ele tratava tudo por exemplo ele tinha uma prima que teria que depor e ela teria que fazer isso contra ele e ela tinha câncer e tinha 38 anos era essa prima que ele sempre estava na casa quando ele conheceu as duas figuraças ali e o que acontece é que ela vai lá e ela diz que ela não vai depor e como aquilo tinha sido quase que uma parece que uma ordem do juiz ela acabou presa gente presa com câncer de mama no meio de um tratamento e ela foi presa e ela morreu em 2015 então assim pouquíssimo tempo depois ela não aguentou você imagina um tratamento de câncer dentro da cadeia e acabaram soltando ela no final ela acabou morrendo na sala de casa mas o tempo que ela passou presa foi assim o tempo que foi necessário ali pra tudo sair do controle e vários outros tumores começarem a aparecer no corpo dela enfim até não tem mais jeito isso era apenas um pedaço dele a sexualidade a vida pessoal e etc agora essa sede e a coragem e essa falta de empatia com o próximo de você sabe o meu segredo e eu vou eliminar você isso também é muito sério então achei legal achei que foi válido terem feito esse estudo principalmente pelo alerta tá muitos jogadores quando souberam disso quando morreu esse jogador que teria sido uma grande lenda dos anos 70 e veio aí essa né esse ETC à tona muitos jogadores largaram o esporte com medo do que poderia acontecer e teria sido o que o Aaron ali se descobrissem que ele tinha aquilo provavelmente ele também seria afastado porque é uma questão de tempo eles não aguentam parece eu não sei dizer o que acontece no cérebro quimicamente mas eles não conseguem ali segurar o comportamento as emoções e futuramente vai piorando até a cognição a pessoa chega até mesmo a ficar um pouco sem consciência então é uma coisa muito séria mesmo uma doença muito séria mas a questão é valeu o alerta sobre a doença sobre a violência desses jogos valeu também o alerta sobre o preconceito que essas pessoas vivem mas o fato é que era um Hernandes era um assassino então são muitas informações que parece sim que vão dar uma passada boa de pano acho até que a intenção possa ter sido essa mas não funcionou porque afinal de contas ele tirou vidas humanas e isso é muito complicado não é um caso difícil de entender parece mas não é é que estamos falando de times de futebol lendas e uma cultura de que? de futebol americano não é a nossa praia não é a minha não é a de muitas pessoas que estão assistindo mas não é muito difícil de entender um jovem jogador né que talvez fosse gay depois levantaram até que ele teria sido abusado quando ele era criança então ninguém sabe se isso não teria alguma relação todas essas polêmicas que a gente vê sempre aí exposto entre várias pessoas aí que né futuramente se assumem ou que dizem que aconteceu alguma coisa na infância ele era muito talentoso e jovem foi vivendo uma vida de menino Hernandes por muito tempo até que de repente ele achou bom nada vai estragar o que eu tô construindo só que as coisas que começaram a estragar eram pessoas e ele não queria abandonar um lado da vida dele totalmente então ele foi eliminou essa pessoa que estava dentro da casa dele mais uma vez era o cunhado dele ele eliminou ele tinha pessoas que trabalhavam pra ele porque ele tinha dinheiro então ele conseguia tudo ele tinha um arsenal de arma então ele vai fazendo isso até que ele acaba com a perpétua e acaba tirando a vida dele e aí pode ter sido sim o motivo ter sido aí uma jogada amorosa que deu errado ali um relacionamento amoroso que pode ter dado errado com o cara então é o que tudo indica é o que o documentário deixa claro depois é falado sobre a questão toda que foi espalhada pelo país é desconfortável é chato é triste de você saber de tudo isso mas a questão é separem dentro do documentário as informações que vocês estão ouvindo crime que foi cometido porque eu acho que isso é um problema misturaram tanto que tem uma hora que você não sabe mais nem o que pensar porque assim ah tá teve um crime tá mas nossa mas isso aqui é tão sério tudo bem o alerta vale mas eu acho que nessa hora o alerta tem que ser sutil faz parte da história dele não é a história do crime dele e isso é muito importante de lembrar eu vou ficando por aqui o vídeo vai ficando por aqui se vocês ficaram até o final comentem quem ficou até o final sim não é minha praia falar de futebol americano não tenho menor ideia de como funciona o futebol americano quem aí tem mais ideia coloquem aqui vou adorar saber não me critiquem por isso eu só quis trazer a história dele agora se vocês quiserem um caso isolado dele eu posso tentar preparar também tá aqui é uma discussão sobre o documentário apenas o documentário não estou fazendo nenhum outro juízo de valor ou que coisa pode ter acontecido em outra ordem que eu sei que isso acontece mas nesse caso aqui estamos falando do documentário tá bom foi o quarta série de hoje a gente se vê agora na sexta-feira eu desejo a todos um excelente meio de semana um super beijo e até o próximo vídeo fui um super beijo Tchau, tchau.